Tudo bem, que surpresa te encontrar aqui Tô na mesa às seis, é logo ali E tô sozinho Se quiser pode me acompanhar Tô reparando Seu cabelo tá tão diferente Que saudade do tempo da gente Me desculpe, é demais pra mim não falar Mas me conta como está sua vida agora Me conta o que passou depois que foi embora Vai ser tipo um bate-bola, fala tudo Que depois eu abro o coração Mas já vou falando logo, ainda te quero Se for questão de tempo, olha, eu te espero Fala sério, esse encontro foi armado Pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui, vem todo mundo embora E só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher, tem toda liberdade pra falar Olha só a gente aqui, escuta nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi a te amar Mas me conta como está sua vida agora Me conta o que passou depois que foi embora Vai ser tipo um bate-bola, fala tudo E depois eu abro o coração Mas já vou falando logo, ainda te quero Se for questão de tempo, olha, eu te espero Fala sério, esse encontro foi armado Pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui, foi todo mundo embora E só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher, tem toda liberdade pra falar Olha só a gente aqui, escuta nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi Olha só a gente aqui, foi todo mundo embora E só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher, tem toda liberdade Olha só a gente aqui, escuta nossa música Tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar 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 A te amar